Vou entrevistar aqui o nosso amigo aqui, o nosso parceiro O cantor Arrocha o bonitinho aí, ele tá capinando mas também canta, arrocha aí Sené, 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 senegal Sené, 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 senegal Dispovão, senegal, região Dispovão, senegal, região Dispovão, senegal, região Dispovão, senegal, região A grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito E o muçulmanismo que contagiava como religião E Leaie traz imensas verdades ao povo culani Senegal faz fronteira com Maulitânia e Mali E serê A tribo Primeira que simbolizava Salungambi, a casa mansida Seu rio usa desinvoca Balba e de Gus Tupulé O Olof são os povos negros Uma das capitais mais lindas Hoje se chama Dacá E Leaie E Leaie E Leaie Dacá Ó Matala Agô Iê Esses são meus sentimentos do antepassado Senegal Narrado como tema E Leaie Sené, sené, senegal Sené, sené, sené Sené, senegal Sené, sené, sené Sené, senegal Senegal Sexopurban, senegal Região Expo bom, senegal Região Expo bom, senegal Região Expo bom, senegal Olha região Sem auber